Eu acho que a discussão do caráter regional para a produção audiovisual no Brasil é algo que já está extremamente consolidado como política pública e a gente precisa agora amadurecer as relações. Tem uma política, tem uma estrutura que está dentro do PRODAV, do Fundo Setorial Audiovisual para a Comunicação Pública, que está dentro do DOC TV, que foi um projeto incrível realizado que teve uma descontinuidade, que nós estamos retomando ele agora, onde todas as regiões do país participam. Tem o PRODAV e o Dancini também, que dialoga com dois por um para a região norte, por exemplo, e cotas para a região norte, nordeste e centro-oeste. Enfim, eu acho que tem um aparato de legislação que a gente precisa amadurecer e se relacionar com ele. É preciso também um processo de formação grande e de discussão. É muito prazeroso para a gente, aqui da Secretaria de Audiovisual, ver que as empresas da região norte estão se articulando com os eventos, com os festivais, com as mostras, inclusive com a Secretaria de Audiovisual, onde a gente já tem participado de algumas conversas de pessoas e produtores que estiveram aqui com a gente. E momentos onde a gente pretende estar presente, porque essa é uma definição do ministro Juca, que a gente chegue na ponta, que a gente possa discutir. A gente está usando esse artifício e está falando com vocês através dessas lentes aqui, porque a gente não pode estar em todos os lugares e tínhamos falta já para esse período. Mas eu quero dizer o seguinte, estamos juntos, não é porque agora não estamos aí presentes, quero dizer que nós estamos juntos para fazer uma discussão, para que a gente possa fazer um projeto contextualizado, sólido, com musculatura, para que a região norte, tão rica musicalmente, ambientalmente, culturalmente, possa de fato ter na expressão audiovisual uma força também econômica, uma força com capacidade de potencial simbólico e sabemos o que vocês representam no mundo. A gente sabe o que a região amazônica significa no mundo, não é à toa que na região amazônica estão concentradas as maiores estruturas de film comission, de pessoas que se articulam com produtoras de fora. Então o que eu quero dizer é o seguinte, temos um arcabouço de políticas públicas, não é perfeito, as políticas públicas vão se adaptando e se ajustando a cada momento. Temos já processos realizados aí dentro da região amazônica de produção, sejam de microfilmes, ligados à escola, ligados a vários contextos, e que a gente quer aperfeiçoar, aprofundar esse debate e estaremos juntos em próxima ocasião para presencialmente poder fazer um debate mais aprofundado e que tenha melhores resultados para o audiovisual do Brasil, que só pode ser do Brasil no momento que tiver um forte audiovisual na Amazônia. Bom festival e bom encontro para vocês, boa mostra!